Eu estou vindo de Peruíbe. Inalésia, São Mateus. Violência em gênero. É pra mim a violência contra a mulher. Quando você deixa de exercer sua cidadania. A mulher é poldada desde o seu nascimento. Tem a violência física, tem vários tipos. É quando o homem não aceita que aquele corpo não pertence mais a ele. E ele quer. Porque violência não é só agressão física, né? Desde palavras, olhares ou partindo pra agressão também. Você não tem liberdade pra fazer aquilo que você quer. Às vezes eu sou direito. Violência é muito grave pra gente. Por isso que a gente tem que estar aí abraçando essa causa mesmo contra a violência. Violência vai muito além de um tapa na cara. Tem a psicológica, entendeu? Se a menina coloca uma saia curta, ela é considerada uma menina vulgar. Violência é todo tipo de minimização da dignidade humana. Separa. Menina brinca desse lado, menina brinca desse lado. Por que isso? Quando ele crescer, ele tá crescendo dentro da sociedade, ele vai separar a vida inteira. Tem a violência doméstica, patrimonial. Além de apanhar, né, do companheiro, apanhar a violência física, né? Pra mim, a violência é a pior coisa que pode acontecer com uma mulher. Ela destrói uma família, ela destrói um lar e acima de tudo. Ela destrói a autoestima da mulher. A mulher não se sente mais nada. Então, essa é a função da PLP. É ajudar essa mulher a ser reinserida na sociedade.